É isso aí, infelizmente, esse é o Brasil que a gente vive, né? Onde as leis valem para uns, mas para outros não, quando é do lado da direita, tudo é crime. Do lado da esquerda, são todos anjinhos. Vocês têm alguma dúvida se fosse algum ministro ou ex-ministro do Bolsonaro? Claro, se ele já não teria sido preso por esse senhor que está aparecendo aí na tela, já não teria sido dado o mandato de prisão na mesma hora em que saiu o vídeo? Aquela famosa prisão preventiva, né? Até que se apure os fatos? Não, mas não. Eles vão apurar primeiro os fatos, vão olhar os vídeos, vão buchar dados, vão fazer isso, vão fazer aquilo para ver se realmente tinha culpa, se realmente isso, se realmente aquilo, né? O correto era prender o cidadão de ontem e soltar muitas pessoas que não tiveram nada a ver com o que aconteceu e se prenda os depredadores e quem ajudou, quem participou, quem estava ali no coloio, né? Coloio é uma linguagem aqui de coiabana que às vezes a pessoa nem vai entender, né? Mas é isso aí, gente. O Brasil está nessa situação. O camarada ontem só pediu para sair. Está de boa. Vamos ver se ele vai continuar de boa, porque o pau que bate em Chico, ele tem que bater em Francisco também, né? Ele já tinha que ter sido detido ontem mesmo e até agora, até esse momento, nada aconteceu. Não saia do vídeo sem deixar aí o que vocês acharam do vídeo, o que vocês estão achando dessas notícias. Deixa também aquele like para ajudar no engajamento aqui do vídeo e você que ainda não é inscrito já sabe, inscreva aí em nosso canal.